Você sabe que eu gosto muito de usar o celular, a internet, o WhatsApp e outras ferramentas para me comunicar com você que assiste a TV Atalaia, que assiste o Balanço Geral. E eu digo a você, viu? Aproveita bastante essa ferramenta, o celular, para aparecer, para fazer cobranças, para registrar denúncias, para registrar corrupção, para registrar aquilo que você acha que está errado, para a gente poder cobrar as pessoas. Pois bem, essa tecnologia tem ajudado também os órgãos públicos, as instituições. E eu vou falar a partir de agora sobre duas instituições que estão usando essa ferramenta, um aplicativo de celular, para interagir melhor com a sociedade. Vem para cá que eu vou chamar Sara Medeiros ao vivo. Ela está na sede da prefeitura de Aracaju, que lançou hoje uma ferramenta dessa para ajudar aí na comunicação com a população. Sara Medeiros. Pois é, Ricardo, uma plataforma digital e que vai agilizar e dar transparência para a população entrar em contato com os diversos órgãos da prefeitura de Aracaju, fazer aquela solicitação de forma rápida e também inteligente, como você mesmo disse. E esse aplicativo, que a gente fala aplicativo, mas na verdade é uma plataforma digital, é chamado justamente de Aju Inteligente. E quem vai dar todos os detalhes de como é que vai funcionar é o secretário adjunto de comunicação, Luciano Correia. Luciano, quer dizer que a prefeitura de Aracaju está entrando nessa era da tecnologia e trazendo benefícios para a população, no sentido de fazer diversas solicitações agora de forma mais rápida e ágil pela internet. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, dentre as capitais mais modernas do país, Aracaju sai na frente com essa plataforma digital que vai possibilitar o acesso a um sem fim de serviços que passam a ser agora processos que vão tramitar digitalmente, trazendo inúmeras vantagens. Por exemplo, o controle que cada requisitante, cada cidadão que entrar com uma solicitação, qualquer que seja ela, ele vai acompanhar todo o processo, vai acompanhar inclusive a resolução. Quando esse processo for concluído, ele vai receber uma notificação da prefeitura e vai poder inclusive emitir uma nota para que os gestores possam inclusive o tempo inteiro estar avaliando a qualidade do serviço prestado e a opinião do público. A gente institui aqui um canal de funcionamento efetivo, de diálogo com a comunidade, mas não é para política, é para serviços, efetivamente para serviços e que vem melhorar enormemente a expedição de documentos, de pagamento de taxas. Você imagine que o que vai se economizar, por exemplo, de transporte, as pessoas que deixam de, às vezes, desnecessariamente sair de um bairro distante e vir para o centro da cidade tomando tempo, aumentando a congestionar o transporte, ou seja, em vários aspectos, essa é uma medida que vem modernizar Aracaju, dar mais transparência aos processos administrativos e incidir diretamente na qualidade de vida e do serviço prestado pela prefeitura. Essa plataforma digital, Ricardo, ela, no prazo máximo de 15 dias, ela já vai estar disponível na internet. É só acessar lá o Ajude e Inteligente. É isso. Ele é um processo gradativo. Ele começa a funcionar agora com algumas secretarias, secretarias como a Imurbe, como a Insurbe, porque são serviços essenciais que a população recorre a todo momento, como a Assistência Social, como a Secretaria de Meio Ambiente, onde podem ser solicitadas licenças ambientais, enfim, uma série de secretarias que vão gradativamente implantando esse serviço e que vai, como eu disse, trazer todos esses benefícios, inclusive uma coisa que é fundamental, que é um projeto sustentável, porque ele, com a eliminação dos processos, que significa imprimir documentos, o gasto de papel, a gente vai ter uma economia que pode chegar a 600 mil reais. Para você ter uma ideia do que isso representa, por exemplo, a gente evita aí a derrubada de 150 árvores por mês com a efetivação desse projeto, que significa também 11 milhões de litros de água economizados todos os meses, quando esse serviço estiver funcionando a pleno, a 100%. Pois é, Ricardo. E além do lançamento hoje dessa plataforma digital, também o prefeito Edivaldo Nogueira, nessa solenidade ocorrida hoje pela manhã aqui no Centro Administrativo, falou também do lançamento de um concurso público, 20 vagas para auditor. É isso, é uma outra boa notícia que o prefeito acabou de dar à população de Aracaju, que é a abertura de um concurso para auditor fiscal, auditor de tributos. É um concurso que há mais de 20 anos não era realizado na prefeitura e que vai otimizar a arrecadação do município, enfim, a prefeitura precisava de um reforço nessa área e que significa uma excelente oportunidade no mercado de trabalho. A gente sabe como os auditores são remunerados em uma condição especial e que representa também essa janela de oportunidade aberta aí para a juventude, enfim, para quem quiser se habilitar a essas 20 vagas. Serão 20 vagas. Secretário, muito obrigado. Pois é, esse edital já vai começar a ser confeccionado e o secretário diz que assim que estiver pronto, tiver data, já convoca a TV Atalaia para dar todos os detalhes para os concurseiros que estão em casa, né, Ricardo? Obrigado, Sara Medeiros, por sua participação. O secretário adjunto, Luciano, também pela participação, falando sobre tecnologia.